O crescimento da cidade faz com que mais pessoas queiram morar naquela área e que para não morar cada um no cubículo de um por um, suba verticalmente. Então, é um fato. Acho que todo mundo saiu de casa, na realidade, pela questão da segurança e da comunidade. Você fecha a porta do seu apartamento, você vai embora. Quando você chega embaixo e o zela e dizem para o zelador, eu vou na cobertura, as pessoas já te veem de uma forma diferente. É assim. Eu sempre morei olhando por cima, olhando por cima, quer dizer, eu vejo as coisas assim, meio como se eu estivesse até, sei lá, pertinho do céu mesmo. Você sabe qual é a definição que você aprendeu no colégio de ilha? A cobertura é a mesma coisa, você tem uma outra dimensão, é o por cima. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu frequente, sim, os melhores hotéis, os melhores relógios, as melhores roupas, as mulheres bonitas, as grandes emoções, a grande literatura, as boas comidas, as boas roupas, os bons carros. E a minha habitação é uma habitação diferenciada das outras, é um pouco mais no alto, é mais confortável. A humildade quebra qualquer preconceito, qualquer recalque. O assistido de alguém ter um pouquinho mais ou um pouquinho menos que o outro, porque perante a Deus. Você sente a paisagem dando uma mudança muito grande, sabe? Você não tinha antigamente as balas transejantes? Ah, sim, é lindo! A gente tem fogos quase que diariamente, do Dona Marta ali pro cemitério, sabe? É lindo, é super bonito. É meio trágico, mas muito bonito. De vez em quando eu dou aquele... Aquele peso assim... Porra, velho! Porque onde eu vivo, onde eu moro, não é a realidade do Brasil. E aí Tchau, tchau.